Ah tem bolas fora... Ah tem que jogar, ah tem que jogar Ah isso é tão mau Isso não é por trás, não é por trás E aí, não quero... E aí, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, não quero deixar aqui, é isso, não quero deixar aqui de tarde... Não, 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 não... Ah... Spawn killer... Ah, sem malas... Tá o T, tá dali, olha... Pessoal, isto é um mapa... Não é um mapa para deitar... Não é um mapa para deitar, não... Tem um mapa para deitar... Depois morrer, e eu ia deitar... Bora, bora... Iii, campeão! Tava aqui ou até não tava? Não, eu ia ter querido... Ia estar na minha traseca... Vamos lá, vamos lá, isso... Não! Não! Olha aí do lado, olha aí do lado, olha a persona vai de lado... Ah, é sério, que o timing... Quando é paro da olhada, não se apressa. Ei, salisse, 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 morre! Caraca, eles estão já fazendo tudo em equipa. Ei, campeão da shotgun! Tá novo? Ei, tu não mudas, não. Aí, se mata, o que tu não mudas? Aaaaaaah! Ai, já estou a morrer. Aaaaaaah, que caraca. Tem mais balas, men! Tem mais balas, men! Veja aqui. Ai, vai correr mal, vai correr mal, vou nascer aqui. Oh! Mas tu, vai lá! Oi, vais parar para o outro, não é para mim. O que tem agora? Estou ficando. Estão perto da bomba do seu companheiro. É sério! Para esta arma. Vamos fazer ali. Ui! Isso, eu sou de grande. Tiv�, vai correr. Eu vou diminuir. Ei, não caí se tu, mãe! Vamos passar ali. Não posso ver ali. Ai, mãe de céu! Caliude-se Amor! A sério A sério Ui Tanta bala Uuuu 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 Parece que estou apagrechado, não é? Pega poucos Mãe! LOL! Estão nascendo no meio dos gás Então tá bem É! Gloros! Calma! Ah! Ei! Não! Não! Isso! É isso aí, não é isso aí Ah, eu acho que é isso aí O que é isso? Vá cá! Vá cá! Ah, coloco sem balas, não se estresse. Isso, mais balas. Ah, Pussy! Pussy, Pussy, não! Ei, gol de carassos! Bora, 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 bora. Ah, merda. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A passarinho? Não pode ser da culpa, não pode ser da culpa. Eeeeeeey, a charis. Ah, hein, já não se chegue a você. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá nesse E vocês, Miguel. Olha lá, dá mais gás aí pra matar. Olha lá, toma mais gás aqui. Olha lá. Mais gás, não é que eu estou? Estão aqui. Ah, tá ali. Ai, é sério. Três segundos. Ah, 98. Eu não sei, man. Ah, era quase.